Aí morre, eu quero... Aí morre, eu quero... Eita porra! Quase matou a criança. Fala galera, eu te vi pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira. Eu estou aqui numa câmera lá, acho que eu tô quase morrendo. Dá muito medo de cair, velho. Não consigo não. Eu não consigo andar. Eu não consigo parar. Você é burro cara, que loucura. Caralho, é muito difícil andar nisso aqui. É que eu tô com medo de cair a câmera. Nossa, ele não consegue. É difícil. Tem um profissional, tem um profissional. Nossa, aqui é muito mais mole. Vai nesse. Vou tentar ir na... Não mata a criança. É, você que eu não tava conseguindo sair daqui. É que porra! Você quase vai. Aí é feita. Quase mata a criança. Três horas de preparação e não conseguiu. Ele não consegue. Quase morre. Não dava pro lado, é muito medo. Quase morreu. Dá um naquele ali, ó. Caralho, é muito foda. Parece que é fácil, mas é muito difícil. Faz uma cesta. Vai, faz uma cesta que eu vou filmar. Tá melhor que eu. Eu quero tentar enterrar, mas dá muito medo. E morreu. Quase cai. Quase embolotou. Quase embolotou. Morreu. Quase que morre. É o sofrimento da pessoa pra sair. Tá até vermelho já. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim. É inacreditável. E morreu. Tá me humilhando. Me humilhando e chamando de tio. Olha. Me humilhou. Uma criança de... Uns oito, nove anos. Tá me humilhando. Eu tô bem velho mesmo pra me chamar de tio. Eu tô já... Tô ofegante pra caralho. Agora eu vou tentar enterrar. Tem demência? Tio bateu. Acabou. 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 Errou. 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 Bom dia. Quando eu crescer eu faço. Bom dia eu faço. Tá velha, né? Tá muito velha. Fiz errado. Aí pegou ele. Meu primeiro desafio. Medo. Ele vai me atropelar. Errou. Errou. Não dá. Pelo menos o pé. Controle mais aqui, ó. Tem que segurar a perna. É. Na hora que você... Tem que levantar mais o joelho. Vê se é o seu joelho pico. Gravado. Vê se é o seu joelho pico. Penta pro lado cheio da flamelagem. Nossa. Pula pra você da flamelagem. O joelho pico. Aí você volta e volta. Ai meu Deus. Quase mata a grana. Ele tá tendo aula agora. Pense que consegue. O cara ficou com dó. Morri. Tá um pulo só. Eu ia falar. Tá melhor que eu. Vai que tá um pulo só. Só dá. Só dá. Vai só em bala. Vai. Dá. Pegou em bala ou vai embora. Agora vai. Ah, chegou no final. Já chegou. Agora pula assim pra cá. Pula assim pra cá agora. Nossa senhora. Puxa no meio da roteada. Pensa perder força. Quase vai. Um dia. Nunca. Caraca. Eu achando que aqui era campo. Intensão. O que é que agora? Olha o tour. Tá louco. Caraca, é muito alto. É piloto afora. Obrigado. Morre. Cara, daqui a pouco tu vai dar um rolê lá na telha norte. Vai voltar. Senta na cadeira e volta. Eu vou ganhar bifalco. Não sei o que você imaginou que você andasse de meia no shopping. Não, não. Eu vou ganhar bifalco. Eu vou ganhar bifalco. Eu vou ganhar bifalco. Se liga que eu tô com um pé de cada meia. Nossa senhora. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Era muito difícil pular naquela cama elástica. Parecia que era um negócio simples, fácil. É só pular. Mas eu já quase morri uma vez nessa porra. Muitos anos atrás eu fui tentar dar um mortal numa cama elástica. Aquele salto que também é mortal a gente não entende, né? Porque se é mortal tem que morrer. Então é quase mortal. Porque eu quase morri naquela porra. A cama elástica tava molhada porque tinha a piscina junto. Eu fui pular. Nessa que eu fui pular eu escorreguei. Eu bati canuca. Minha cabeça ficou pra frente. Eu bati canuca no negócio. E eu fiquei parado ali. Acho que foi um minuto com dor nas costas. Eu tive uma dor aí na corona que durou quase um ano. Ainda tem lugar que aperta, dói um pouquinho. E faz tempo ainda. Tem uns três anos já que isso aconteceu. Então eu tava meio que com medo de cair. Lá onde tinha os quadradinhos que dava pra pular eu pulei tranquilo. Não tinha problema nenhum. Mas tinha uns lugares ali que não tinha como, né? Que tava um negócio puta que pariu. A Maitê também ruim pra caramba. Caiu várias vezes. Tem momentos que a gente não conseguiu filmar. Tombo meu, tombo dela. E na hora de pular dá muito medo. Porque parece que a câmera vai cair junto. Aí você vai pular, a câmera vai bater aqui. Fala Greg. Olha quem tá aqui. Dá oi pra galera. Dá oi. Dá oi. Já que você quer aparecer, dá oi. E aí galera? Ai meu Deus. Tem gente que fala que gata é individualista, né? Que vive sozinha. Isso aqui não resolveu não, né filho? E galera, se você gostou. Se você quiser mais vídeos como esse de vlog. Deixa aqui nos comentários. Deixa seu like que eu vou entender que você gostou. Ou então acessa aqui, ó. Rafa. É meu Instagram. Vai lá. Manda direct. Fala o que você quer. Que a gente vai. Vai começar a ter muito vlog agora no canal. Vai começar a ter muito vlog aqui no canal. Até que enfim, chegou a câmera aqui, né? Esta que vos grava. Que eu estava querendo há muito tempo. E como vocês podem ver. Se você viu nesse vídeo aqui. Eu pintei meu cabelo de cinza. Mas já está desbotando essa merda. Já está meio loiro. Eu não sei que cor que é essa. É um grisalho tiozinho, né? Eu não entendo que cor que é essa. Muito não, né? Ó. Está meio esquisito ainda. Mas também. Daqui a pouco eu raspo e... E foda-se, né? E se você gostou desse vídeo. Deixa seu like aí. Compartilha para os seus amigos. Vai me ajudar muito, galera. Passa para os seus amigos aí. Vamos tentar chegar a 5 mil inscritos, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deixe seu like. Compartilha com seus amigos. O Greg vai dar um tchau para vocês agora. Valeu, galera. Tchau, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, viu? Ah, eu adoro esse canal, viu? Ah, foda-se. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.